Luciano Huck está passando uma fase da vida dele terrível O que tivemos aí ano passado, 2020? Tivemos ele inventando uma roupa muito asquerosa, cara Aquela roupa de abraçar pobre, sabe? De mexer com os sentimentos das pessoas Depois disso tivemos ele falando do desmatamento na Amazônia E detalhe, na sala da casa dele, usando madeira de lei, cara Esses tocos aqui daria pra comprar minha casa Depois disso ele foi para o programa do Faustão Com a qual foi um fiasco e não para de afundar E também não podemos esquecer quando ele disse que não dava pra mandar os cilindros de oxigênio pra Manaus Você lembra? A gente tá com as mãos atadas Aí me vem Gustavo Lima, Luciano Huck e enviam aí alguns milhões de reais em cilindros E é lógico, eu vou deixar aqui o comentário da Angélica pro final Com todas as matérias tendenciosas do programa dele A qual está decaindo cada dia mais Ele foi para a Amazônia fazer uma reportagem sobre Vamos dizer assim, o desmatamento, poluição dos rios, poluição do ar, etc E adivinha o que aconteceu, pessoal? Ao ele mudar do barco dele para uma canoa aqui do cidadão A canoa afunda Assista o vídeo comigo Eu gostei desse barco aqui, isso aqui é legal Vai um só ou vai dois aí? O cara atirando aqui, coitado A aguinha do barco com uma caneca Ainda ele... Gostei desse barco aí, só vai nós dois aí Vai, continuamos aí, bicho Vai um só ou vai dois aí? Você e as crianças? Como é que você chama? Roberto Prazer, Roberto, sou Luciano Eu fiquei louco no seu barco, hein, Roberto É bom de andar esse negócio aí? É Roberto, mas a gente andar nós dois juntos capota ou não? Não Bom, eu não sei se barco capota É brincadeira, bicho Barco capota agora, bicho Tamanha burrice Continuamos Barco capota, jura pra mim? Então vamos dar uma volta Roberto, a gente não vai virar não, tem certeza? Tá falando sério? Aqui? Olha lá, presta atenção O cara vazou Ele aqui no final Pera aí, pera aí, pera aí Coitado do Luciano Confesso que eu vou parar de zoar Confesso Será que você não percebeu que tudo que você faz está literalmente afundando? Já pôs a mão na consciência que talvez seja por causa da sua hipocrisia? Você fala, fica em casa, mas vai para um dos caribes mais caros do mundo O povo não esquece disso, cara Hoje temos internet Você cobrou terrivelmente o uso de máscara Você cobrou o fica em casa E você não fez nada disso Você fala uma coisa e faz outra Vem cá, vem cá, não acabou não Fala tanto de meio ambiente, ataca tanto o governo Bolsonaro E tem uma mansão numa reserva natural Bom, pessoal, é isso aí Vou ficando por aqui Deixa aqui o seu comentário o que você achou desse vídeo Compartilha para todo mundo E também me siga lá no Instagram Porque eu posto primeiro todas as novidades no meu Instagram Chamado Renato Tarouco E lembrando aqui Eu tenho certeza que a Angélica foi com você Aqui para a Amazônia, cara Agora me resta uma pergunta Ela levou algum acessório Foi ela que falou Não foi do que quer Vou ler, vou ler Ah, bicho, eu não aguento Foi um ano terrível aí para o Luciano Huck Foi terrível Esse ano foi terrível Beleza, senhores Compartilha o vídeo aí Forte abraço